Amigos, aqui sou eu mesmo, Martinho da Vila. Feliz da vida. Vou falar um pouquinho sobre o meu novo álbum, que se chama De Bem Com a Vida. Bem nesse disco, é um disco de compositor. As músicas são próprias e são inéditas. Com exceção de duas, Muita Luz e O Choro Chorão, que eu já tinha gravado antes, eu fiz uma nova leitura. Além das próprias, eu fiz algumas com alguns parceiros. Ivan Lins, Arthur Maia é uma novíssima, do além. Arthur Maia é um baixista fantástico, é um grande músico. Com o João Donato, tem um parceiro novo, que é o Sereno, que ele é do Grupo Fundo de Quintal. O Francis Raimi é a primeira vez que a gente faz uma coisa. Tem uma outra que é bem legal, essa música, todo mundo gosta muito, chama-se Samba Sem Letra. Eu fiz com o Marcelinho Moreira, que é um músico que trabalha comigo há tempos. Tem a parceria do Crioulo, ele dialoga comigo. E é uma faixa bem especial. É isso aí. Eu violão, você cavaquinho. Eu na canção, você no chorinho. Sem acordar, se era noite ou se era dia. Felicidade, uma utopia. Que a gente curtia e vivia no presente. Desse país que é todo... Que eu venha noventa. Obrigado.